Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mariana e vou assistir no canal o Mário de Mário de Vídeos. Hoje é isso aqui na Adopt Me, pois eu quero fazer um desafio aqui com vocês, que é trocar como um até lendário. Mas dessa vez não vou tentar conseguir qualquer pet lendário. Hoje nós vamos em busca do Axolot, que é um novo pet lendário de Robux do Adopt Me. E pra isso eu vou usar uma conta vazia, onde só tem um pet comum, que é o Opertinger. Assim a gente vai poder ver direitinho os pets que eu vou conseguindo quando mudar de servidor. Mas então, vamos lá! Então pessoal, eu estou aqui na outra conta com um novo pet comum, um novo mítico, que é o Opertinger. E eu estou aqui pedindo troca pra todo mundo, gente. Vamos ver o que as pessoas vão nos oferecer. Bom, gente, eu vou colocar primeiro aqui. Olha, uma ida, né? Foi o que eu pedi troca, então eu não sei se a pessoa vai realmente querer. É, a pessoa não quis, né? Tudo bem. Senão seria uma grande evolução já, né? Mas também é do mesmo ovo, né? Se a pessoa não ia querer. Vamos colocar aqui então o Opertinger e vamos ver a oferta. Olha aqui, gente, um cão neon. Foi o que eu pedi troca, né? Vamos ver se a pessoa vai realmente querer, gente. Uau, gente, será que a pessoa vai querer mesmo? Uau, gente, parece que sim. O cão, né, ele é neon, gente. Então é quatro cães, né? E ainda tem que ter o trabalho de cuidar, gente. A pessoa não muito falou que o pet neon. Como aqui é só um pet normal, né, gente? Do ovo mítico. Eu acho que vale muito, gente. E opa, conseguimos trocar então. Uau, de início foi uma troca ótima, gente. Uau, eu gostei muito dessa troca. Nós conseguimos aqui então o nosso cão neon, gente. Eu espero que eu tenha uma boa oferta agora com ele pra nós trocarmos. Aceitaram o meu pedido de troca. Vamos colocar o nosso cachorro aqui então, gente. Bom, vamos ver o que a pessoa vai colocar pra gente. Olha, eu acho que nada. Olha, gente, um Sasquatch. Ele é um pet raro do mítico, né? Eu estarei pelo lindo que o Opertinger, mas daí não, né? O cão neon vale bem mais do que isso. A pessoa nem aceitou, né? Mas daí eu não vou trocar não, gente. Pessoal, pediram troca. Então tá, vamos ver então. Bom, já vamos colocar ele aqui e vamos ver. Olha, gente, o peixe palhaço. Mais um pinguim. Mais um Ascariot Kelp. Mais um macaco. Bom, eu acho que é uma troca justa, gente. O pinguim é um pet de Robux, né? Então, se a gente tiver com sorte, a gente pode conseguir um pet montável com o pinguim. E a pessoa ainda acionou, né? Eu acho que a gente vai conseguir uma coisa boa em troca desses pets aí que a gente tá recebendo. Então eu acho que é uma troca injusta, gente. Bom, uma vez a pessoa vai realmente querer, né? O peixe palhaço que acabou de sair do jogo. Eu gostaria de um Kelp. Era do Ovo Alce. E o Macaco, do Ozeno de Macaco. Bom, pessoal, conseguimos trocar então, gente. Não conseguimos aqui, então, né? Esses pets daqui. Quatro pets, gente. Achei que valeu bastante essa troca, né? O que vocês acharam? Bom, agora vamos tentar trocar o pinguim em outros pets e ver o que a gente vai receber em troca. Pessoal, pediram troca. Então vamos ver a oferta. Vamos colocar ele aqui. Olha, gente. O mamute. Olha aí, mas o cão neon que está luminoso, gente. Antes o nosso cão não estava luminoso. Então vale, gente. A pessoa ainda adicionou aqui o mamute, gente. Então eu vou trocar assim. É uma troca justa. A gente vai conseguir o cachorro de novo. A gente vai conseguir uma DD, né? Ainda vai ficar com certeza que a pessoa do pinguim deu antes, gente. Então eu acho que é uma troca que vale bastante. Vamos ver então se a pessoa vai querer mesmo, né? Olha, gente. Parece que sim. Conseguimos trocar então. Uhul, gente. Eu achei que valeu bastante essa troca. Bom, no caso, agora temos aqui o cão neon, o mamute, o pente palhaço, o tronkelp e o macaco. Bom, pessoal, olha aqui. O mamute é muito bonitinho, né? Olha aqui, pessoal. Pediram troca. Bom, vamos colocar aqui. Vamos ver. Olha, gente. Pando vermelho. E o macaco era velho da bruxa. Mais um carrinho de bebê. Não vale, né? Ainda mais que esse cão neon já está criado. Ele já está luminoso. Então não vale, não. A pessoa aceitou, mas não. Olha aqui, pessoal. Pediram troca. Vamos ver então. Aperta. Olha aqui, gente. Vou referir o F. E adicionou uma Ema aqui, né? Vou colocar tudo, né, gente? Acho que a pessoa está me zoando só, mas tudo bem. Olha, tirou, gente. Então, em troca disso, eu vou colocar só o peixe palhaço, né? Ele é um pet que saiu do jogo faz pouco tempo. Como a Ema, que saiu do jogo faz um bom tempo. E aqui o Cegossauro também. Olha, a pessoa está tirando os brinquedos, né? Para mim não faz diferença o seu brinquedos ou não, né? Porque eu vou estar interessada mesmo nos pets. Bom, você está, então. Olha, gente. Parece que a gente vai trocar, né? Eu espero que sim. Aqui a Ema, então, né? Ela é do Ovo Alce. E aqui o Cegossauro do Ovo Flosky. Eles são bastante antigos, né? A gente pode conseguir uma troca boa com eles no futuro. Bom, vamos ver então se a pessoa vai realmente querer... Opa, pessoal! Conseguimos trocar, então! Nós conseguimos aqui a Ema e o Cegossauro. Agora a gente está com mais pets para trocar. Pessoal, eu ganhei o Cegossauro de novo e pediram troca. Vamos colocar ele aqui, então. Bom, gente. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha, gente. Uma Puma das Neves que monta. Será que a pessoa vai querer mesmo? Bom, né? Vamos ver até verdade, né? Parece que sim, gente. A Puma, né? É o pet que está sempre no jogo, mas ela pode montar. E as pessoas dão mais valor para a pet que monta, né? Então eu acho que vale super, gente. Espero que a pessoa queira mesmo. Vamos ver, então, gente. Vamos ter que aceitar aqui e vamos ver, né? Olá, pessoal! Conseguimos trocar. Nós conseguimos aqui, então, a Puma das Neves que pode montar, gente. Uhul! Eu gostei muito da troca. Eu achei que valeu bastante. Olha aqui, gente. Que legal. Agora a gente conseguiu aqui a Puma das Neves que a gente pode montar nela agora, gente. Eu achei que essa troca valeu muito. Pessoal, mudei de servidor. Vamos ver se agora eu consigo trocar por uma montada, gente. Bom, vamos ver se alguém vai pedir troca. Olha, já me pediram troca, né? Então vamos ver aqui se a pessoa vai oferecer em troca. Olha, gente. Um gato que monta e voa vale super. É um peste fier, gente. Me ensina uma realidade aqui pra baixo, né? Vale super pra mim. Bom, vamos ver se a pessoa vai realmente querer, né? Vamos ver, gente. Ó, pessoal, parece que sim. Eu acho que vale. Porque o gato tem a poção que pode montar e voar. E como uma das neves daqui só tem a poção de montar, gente. Então eu acho que vale muito. Vamos ver então, né? Vamos ver se a pessoa vai realmente querer. Vamos confirmar aqui, gente. Vamos ver então. Ah, a pessoa vai aceitar ou não? Tá me zoando. Ai, meu Deus, gente. Bom, vamos esperar, né? Olá, pessoal. Conseguimos trocar. Nós conseguimos aqui então, né? O gato é fier. Gente, achei que valeu bastante. Agora nós temos um pet aqui que pode voar e também pode montar. Ai, gente. Eu gostei muito dessa troca aqui. Achei que valeu bastante. Bom, pessoal. Tô pedindo troca por todo mundo aqui. E vamos ver se alguém vai aceitar, né? Porque já todo mundo numa troca, parece. Olha, galera. Aqui está na minha troca. Vamos colocar o gato, gente. Olha, a pessoa colocou aqui o gato ruivo R. Eu acho que vale. Mesmo sendo só montável, o gato ruivo é o ultra raro e das estrelas, né? Que demora pra conseguir. O gatinho é comum. Vem no ovo quebrado fácil, né? Então, eu acho que vale sim, gente. Ai, eu vou trocar, né? Eu acho que vale. Eu acho que a gente consegue uma coisa melhor com o gato ruivo depois. As pessoas dão mais valor por ele, né? Eu acho que dão mais valor, né? Então, eu vou trocar sim. Mesmo eu tendo só botão R, né? Pra mim, vale bastante. Bom, vamos ver se a pessoa vai realmente querer. Olha, pessoal. Conseguimos trocar, então. Nós conseguimos aqui o gato ruivo que pode montar. Eu acho que essa troca valeu bastante, gente. Pois o gato ruivo é um pet ultra raro. As pessoas dão mais valor pra ele do que por um gato comum. Bom, eu vou ficar pedindo troca pra essa pessoa aqui, olha. Era bom conseguir um pet que já saiu do jogo, né? Que tem mais valor por todos esses pets, eu acho, né? Eu vou colocar uns petzinhos aqui. Vamos ver se a pessoa aceitaria, né? Bom, eu espero que sim, gente. Vamos tentar aceitar, né? Não vou colocar tudo. Vai que a pessoa aceita. É, a pessoa não quis. Vamos dar esse servidor de novo. Já pediram troca. Vamos ver então aqui a oferta. Olha, gente. O gato pode montar e voar. Vale super, gente. Lembra que a gente trocou nosso gato FR com esse gato ruivo antes? Agora chegou aqui o macaco que monta e voa, né? Que é o Ferrari. O Ferrari já saiu do jogo, gente. Ah, eu acho que vale bastante. O macaco de eventos do circo, né, gente? É bem antigo. Ele vale bastante, né? Macaco, assim. Eu acho que vale bastante. Eu acho que essa troca vai valer bastante pra gente. Bom, vamos esperar a pessoa confirmar. Bom, eu vou confirmar aqui. E vamos, pessoal. Conseguimos trocar então. Eu achei que essa troca valeu muito. Nós conseguimos aqui o macaco FR. Pessoal, tem uma pessoa com axolote. Eu vou oferecer, né, todos os nossos pets pra ver. Praticamente ainda não consegue, mas eu gosto de tentar, né? Bom, vamos ver então. Eita, gente. Tô quase deixando a poção pro berçário. Pronto. Coloquei tudo que a gente tem. Vai que a gente já consegue, assim, né? Em pouco tempo. Bom, vamos tentar, né? E ver se a gente já conseguiria. Não, a pessoa não quis. Tudo bem. Pessoal, você não conseguiu outro pet com poção? Porque isso é meio difícil trocar esses pets aqui, né? Olha aqui, gente. Vamos ver se a pessoa vai colocar. Olha, eu digo multado. Ele era o novo alce, né? Ele é incomum, mas ele monta, gente. Então, eu acho que eu vou colocar todos esses pets aqui. Eu realmente não tô conseguindo trocar os pets sem poção. Né? Tá bem complicado. Então, eu acho que vale, assim. A gente vai ganhar outro pet com poção, gente. Vamos ver se a pessoa vai realmente querer então, né? Bom, gente. Vamos ver se a pessoa vai querer mesmo. Eu espero que sim, né? Bom, vamos aguardar um pouquinho então, né? E vamos ver. Vamos pegar um pouco pra confirmar aqui. Olha, pessoal. Conseguimos trocar então. Agora nós conseguimos aqui o Jingo que monta. Uhul, gente. A gente aqui troca valeu bastante. O Jingo, né? É um pet que já saiu do jogo, né? Do ovo alce, né? Lá onde a gente tinha essa taruga. Então, eu acho que valeu bastante, né? Agora a gente tem dois pets com poções. Pessoal, eu tô pedindo troca aqui pra todo mundo, né? Vamos ver se alguém vai aceitar na troca. Bom, eu vou colocar aqui um macaco, né? Pra essa pessoa aqui. Bom, gente. Olha, a renda valeu bastante. Mas eu vou tirar o Jingo, né? Eu coloquei aqui. Vamos ver depois de troca só pelo macaco, né? A renda era do evento de Natal de 2019. Vamos ver se a pessoa vai querer mesmo. Vamos pensar uma, vamos ver então, né? Parece que a pessoa vai trocar, mas vai que ela tá só me iludindo, né? Vamos ver se vai ser verdade ou não. Bom, vamos esperar aqui um pouquinho e vamos ver. Vamos confirmar aqui, gente. E aí, pessoal? Conseguimos trocar. Agora a gente conseguiu aqui a renda que voa, que é um pet bem antigo. As pessoas tomando bastante valor por ela no momento, né? Então, eu acho que agora sim a gente vai conseguir o Axolot em troca disso. Vamos ter uma pessoa com Axolot aqui, né? Vamos ver se agora, com dois pets antigos, com um poção, a gente já consegue, né? A gente tem um com poção F e um com poção que monta, né? Bom, gente. Vamos ver se a pessoa vai querer. Eu espero que sim. Nossa, gente. A pessoa não quis. Tudo bem, né? Vamos continuar procurando alguém que tenha e troque. Pessoal, entre os servidores, eu vou pedir um troca pra todo mundo aqui da Axolot, né? Vamos ver se a pessoa vai aceitar, olha. Se a gente tiver minha troca aqui. Vamos ver se a pessoa vai trocar, né, gente? Vamos ver se a pessoa vai querer, né? Bom, vamos ver se a pessoa vai querer. Vamos aceitar, né? E vamos ver se a pessoa vai realmente trocar. Vamos ver se a pessoa vai realmente trocar. Vamos ver se a pessoa... Uau, pessoal. Será que a pessoa vai querer mesmo? Ai, eu espero que a pessoa não esteja me iludindo, gente. A gente vai conseguir o Axolot agora? Eu espero que sim, gente. O Axolot, né? O pet de Robux, agora sim. Que é o mais recente. E o objetivo do vídeo conseguiu um, né? Bom, vamos confirmar então e vamos ver, né? Vou esperar a pessoa confirmar. Bom, vamos confirmar, né? Essa pessoa me iludiu. Vamos ver, né? Uau, pessoal. Conseguimos trocar então. Uhul, gente. Agora a gente conseguiu aqui o Axolot. Ele é normal, né, gente? Finalmente a gente conseguiu aqui o Axolot. Demorou pouco. Eu precisei ir em muitos servidores. Vai valer a pena, gente. Tô começando com o Opertinger, né? Que é o pet comum do Ovo Mítico. A gente conseguiu ir trocando até finalmente conseguir o Axolot. Que é o novo pet lendário de Robux do jogo. Bom, então, pessoal. Esse foi o vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Dá isso pra vocês. Se inscreva no canal. Se ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau.